De nada serviu ao governo da Georgia ter retirado o polémico projeto-lei dos agentes estrangeiros e libertados manifestantes detidos nos últimos dias. Os protestos voltaram a tomar conta das ruas de Tbilisi esta quinta-feira e pela terceira noite consecutiva, a oposição concentrou-se à porta do Parlamento. A presidente do país pede respeito pelo Estado de Direito. A chefe de Estado já tinha prometido vetar a polémica lei decalcada de legislação russa que obriga a declararem-se como agentes estrangeiros, organizações e meios de comunicação social que recebam mais de 20% de financiamento do estrangeiro. O presidente do Conselho Europeu também tinha advertido que a adoção desta lei não era compatível com o caminho para a União Europeia. Obrigado.